Cada vez mais cidadãos da União Europeia são expulsos da Bélgica sobre o pretexto de que os subsídios estatais que recebem são um encargo injustificável para o sistema de segurança social. A artista italiana Silvia Gurria, mãe de um menino de 7 anos e que tem um salário irregular, recebeu ordem de expulsão porque o Estado não quer continuar a pagar-lhe o complemento de rendimento. Quando se recebe um aviso de expulsão, não podemos continuar a exercer a profissão. Retiram-nos o bilhete de identidade e com isso perdemos o direito a uma série de serviços administrativos, jurídicos e laborais. Penso que é preciso denunciar esta situação. Nos últimos três anos, o governo belga começou a usar intensamente uma diretiva europeia sobre liberdade de movimento dos trabalhadores, cujo texto contém a expressão excessivo encargo para o Estado para justificar as expulsões. Mas os serviços de imigração belgas negam o endorcimento contra os imigrantes da UE. Dominique Ernaud diz que não somos particularmente duros. Somos justos, razoáveis e agimos de acordo com a legislação europeia. Mesmo que haja atualmente o maior número de recusas de autorização de residência, temos a jurisprudência do nosso lado e aplicamos de forma correta e objetiva a legislação europeia e nacional. Mina Andreeva, porta-voz da Comissão Europeia, afirma que, à luz da lei, os cidadãos da UE têm o direito de viver no outro estado-membro até três meses sem trabalhar e sem direito a subsídios de segurança social. A partir daí, até aos seis meses, têm de provar que estão ativamente à procura de trabalho. Depois disso, não poderão permanecer, a não ser que tenham comprovado os recursos para o sustento e o seguro de saúde privado. Em três anos, a Bélgica mais do que triplicou as expulsões com base neste argumento.